Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez embaixador para lhe pedir para passear connosco um pouco num país onde está a verificar-se uma movimentação contrária àquela que surgiu nos Países Baixos. Estou a falar da Polónia, onde depois de uma série de anos onde um partido radical extremista de direita, não com certeza da extrema-direita, da GEs, de outras localizações, mas que acabou por perder para uma proposta mais mediana e mais europeísta, digamos. Como é que vê o desenvolvimento político da Polónia nas últimas semanas? Eu estive na Polónia quase quatro dias, aqui a semana passada, razão pela qual, aliás, não tivemos este programa, mas tipo razões pessoais, e pude apreciar, na conversa que tive com várias pessoas, o que é o ambiente. A Polónia vinha desde há vários anos, a vida política polaca tinha, desde há vários anos, estava nas mãos do partido do PIS, que era um partido de direita, um partido de direita conservadora, que em particular tinha uma linha anti-europeista crescente, que dava, tentava renegar aquilo que eram os compromissos polacos no quadro da União Europeia, nomeadamente aquilo que é, muitas pessoas não gostam, eu sei, a subordinação da ordem constitucional nacional, naquilo que é a legislação relevante para a vida do país, da ordem europeia. Os países que não quiserem subordinar-se a isso não entram para a União Europeia, os países que entram para a União Europeia têm que se subordinar a isso. A Polónia estava a fazer, digamos, um afastamento relativamente a isso. Mas, além disso, a Polónia tinha mostrado que também se estava a afastar em termos de respeito pela separação de poderes, o poder judicial, por exemplo, a liberdade dos mídia, etc. E isso criou uma grande tensão, e mais do que isso, criou a certa altura uma vontade de travar essa deriva que estava a ir muito longe. Dito isto, por exemplo, em relação à questão ucraniana, nós sabemos que a Polónia é um dos elementos centrais do apoio à Ucrânia, e outros países ao lado, por exemplo, como a Hungria, que também tem um regime mais ou menos similar, ou com laivos similares, tinha uma postura completamente diferente e anti-ucraniana. Portanto, isso não significa que em certas opções os países depois não vão para caminhos diferentes, não obstante terem elementos de natureza comum. O surgimento de uma proposta política mais moderada de oposição, que nem é muito de esquerda, tem elementos de esquerda, mas tem outros que são liberais, partidos sociais democratas, etc., faz com que haja uma, uma, houvesse nas eleições um movimento que foi passível de fazer uma espécie de uma geringonça e que vai assumir e que assume o poder. E a assunção do poder vai dar agora um teste a saber se estes grupos, em primeiro lugar, conseguem alguma homogeneidade durante o tempo que lá estão e se conseguem, digamos, tornar-se populares. Normalmente estar no poder não é uma coisa para se tornar popular nos últimos tempos. E, portanto, vamos ver o que é que isto acontece e em que medida é que os polacos percebem a diferença, e sentem essa diferença como boa para o seu futuro. A Polónia é um grande país, é um país com uma grande ambição, é um país com uma ambição de ser um grande polo no leste da Europa, um polo que procura, inclusivamente, alguma influência ali à volta, nos países bálticos, etc., que também às vezes tem algumas tensões, porque nem todos eles veem isso da mesma, com a mesma economia. Mas é um país extraordinário, sob o ponto de vista orgânico, na sua estrutura até humana. É um país que sofreu imenso nas guerras, um país que tem a memória das guerras que lhe passaram por cima naquele tempo. É um país que deixou de ser país várias vezes. Várias vezes, mas depois também tem a memória da recuperação, da luta contra o comunismo, de Lec Valesa, da liberdade, do Solidar Norsk. Portanto, há tempos aqui diferentes. É um país muito interessante, com gente muito interessante, esperemos que encontre um caminho sereno, democrático, para poder funcionar. Há uma grande esperança, foi o que eu encontrei nos polacos com quem falei, e, curiosamente, de todos com quem falei, raramente encontrei alguém que defenda-se o partido que tinha acabado de perder as eleições. Ganhar as eleições, mas não, sem conseguir o poder. O que é curioso, quer dizer, o que dá a ideia de que há alguma esperança que estará por ali a borbulhar. Se o embaixador me permite, vou fazer esta terceira parte do programa de hoje um pouco diferente, porque precisava, não podia deixar passar em claro o facto de Henrique Singer nos ter acabado de deixar. Nunca caminhou serenamente pelo mundo da diplomacia, acho eu. não sei se o embaixador alguma vez o encontrou, mas que nunca o encontrou, assim, é bastante mais velho, não é? Não, e tenho pena. Oh, António, eu hoje estava a ver a biografia do Kinsinger e lembrei-me e vi o seguinte, em 1950, tinha eu dois anos, Kinsinger estava-se a doutorar em Harvard. Exatamente. E portanto, mas tem livros que são absolutamente, não gosto de usar esta expressão, que é uma expressão de jornalismo pobre, incontornáveis. E um deles que saiu há pouco tempo, que tem um pouco, uns anos, são perfis de vários líderes, como Margaret Thatcher, como Ronald Reagan, como Richard Nixon, coisas muito, Anwar El Sadat é um livro muito interessante que eu recomendo vivamente. Harry Kinsinger é um homem que saiu da Europa, nasceu na Alemanha, foi refugiado durante a guerra, no final da guerra, foi para os Estados Unidos, adquiriu nacionalidade americana, chegou primeiro a Conselheira de Segurança Nacional de professor universitário, com imenso prestígio, chegou a Conselheira de Segurança Nacional de Nixon, depois passou a Secretário de Estado, isto é, Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi a primeira pessoa, aliás, e a única, creio eu, até hoje, que fez a transição, ou julgo que não, pensando bem. Acho que houve uma outra pessoa. E Kissinger é um pensador realista, o que é, no fundo, às vezes criticado por esse mesmo realismo. Nós cruzámos-nos historicamente, sem os... Portugal cruzou-se historicamente com Kissinger em duas ocasiões principais, em primeiro lugar, era aquela em que ele estava convencido que Portugal, em 75, ia-se tornar uma ditadura comunista, e terá sido convencido por Carlucci, o embaixador que aqui estava, de que isto não era inevitável e que, portanto, valia a pena apoiar as forças moderadas em Portugal, e o segundo encontro, digamos, tem a ver com a circunstância de ter sido ele a convencer Gerald Ford, presidente americano que sucedeu a Nixon, a dar luz verde a que os indonésios invadissem Timor. E, portanto, Kissinger tem aqui estes dois momentos em que se cruza com Portugal. Eu nunca conheci Kissinger, gostaria muito de o ter ouvido. É uma figura, digamos, é de um realismo cínico no plano internacional, mas é uma figura com uma visão muito interessante das questões internacionais. A última, digamos, o último momento de Kissinger um pouco controverso foi, no início da guerra da Ucrânia, dizer que a Ucrânia tinha que fazer concessões de natureza territorial. Depois disso já corrigiu o tiro, mas no início disse que tinha que haver ali uma acomodação. Porquê? Porque Kissinger é um homem, na lógica de alguma diplomacia, e eu não estou muito longe, digamos, dessa escola, acha sempre que vale mais um mau acordo do que não haver acordo. Vale a pena, por vezes, encontrar soluções de meio caminho, com algum compromisso. Eu diria mesmo soluções em que todos se sintam mal. Normalmente são as boas soluções diplomáticas. São aquelas em que todos se sentem um bocadinho bem e um bocadinho mal, mas que... Na América do Sul, não praticou muito, não é verdade, o embaixador? Na América do Sul, digamos, que foi a zona de combate de Kissinger que tem as mãos sujas do sangue de Salvador Allende. De Salvador Allende e de muitos... E de muitos mais, mas claro. Mais nomeadamente nas ditaduras argentinas e tal, porque era a lógica da Guerra Fria. Na lógica da Guerra Fria, eu não sei como é que vou traduzir isto. Uma vez creio que já disse isto, vou tentar dizer com palavras mais suaves. Havia um presidente americano, Roosevelt, que a propósito dos ditadores que estavam do lado da América, dizia, ele é um bandido, mas é o nosso bandido. A expressão não é bem assim. It's a son of a bitch, but it's our son of a bitch. E, portanto, Kissinger cultivou vários bandidos desses porque lhes convinha. O que, de certa maneira, desqualifica o facto de se colocar do lado da liberdade. Ele considera que a liberdade dos interesses dos Estados Unidos é uma liberdade mais importante do que tudo aquilo que seja a leitura dos outros. E há quem pense, e eu penso, que... António lembra-se aquela velha frase de um antigo secretário do Tesouro americano que dizia, o que é bom para o General Motors é bom para os Estados Unidos. Eu hoje em dia, olhando para o mundo depois destes anos todos, eu pergunto mais vezes se o que é bom para os Estados Unidos é bom para os seus aliados. Exatamente. Temos que ter alguma... Os Estados Unidos acham sempre que os seus interesses são... Se alguém não segue os seus interesses é porque está errado. Eu já tive embaixadores americanos no meu gabinete a entregar uma nota com um texto dizendo esta é a nossa posição e que, obviamente, vocês têm que ser a vossa. Quer dizer, porque eles acham que não tem sentido não seguir a posição americana. E Kissinger era um bocado isso. Lembra-se, por exemplo, que é sempre saudado nas suas relações com Pequim, tendo em conta aquilo que foi a ping-pong diplomacy e a ida de lá de Nixon e o momento em que utilizou aquilo que era o mal-estar entre a China e a União Soviética para colocar a China de Pequim no Conselho de Segurança para isolar Taiwan. O problema de Taiwan hoje em dia... É feito por Kissinger. É feito por Kissinger. Este isolamento de Taiwan é criado por Kissinger em 1971-72. Portanto, digamos, é um interesse americano conjuntural que dita sempre a vontade de Kissinger. Mas pronto, se calhar este é o destino dos diplomatas. E o outro destino dos diplomatas, embaixador, é talvez... É um destino que se deve obrigar os diplomatas a ter. Passar todas essas experiências ao livro. Kissinger, fê-lo por várias vezes e, como acaba de dizer, livros muito interessantes, parece-lhe que é uma decisão que torna os diplomatas responsáveis por aquilo que viveram e, portanto, devem transferir para a história. Estou a falar de si próprio, embaixador, que me deve calcular. António, muito obrigado por me dar esta passerela para o livro que eu escrevi e que está desde o dia 21 à venda e que são histórias, precisamente, passadas na vida diplomática. Algumas mais divertidas, algumas menos divertidas, mas quase todas elas, digamos, são todas em nome pessoal, são todas daquilo que eu passei, que eu vi. Não é aquelas em que eu fui, contrariamente a Kissinger, que foi um protagonista. Não, eu não fui um protagonista da maioria das coisas. Os embaixadores, mesmo os secretários de Estado, que é o lugar que eu ocupei, têm um papel menor, mas podem estar atentos e podem estar a olhar para as coisas com alguma atenção. E eu procurei, em 700 páginas, contar 320 histórias. É um livro, há uma técnica que eu digo aos meus amigos, quando ficam assustados com isto, abram o livro exatamente a meio. Leiam a história que lá está, que ela tem duas, três páginas no máximo, e podem dizer a toda a gente, já vou a meio do livro. É um livro que se chama-se Antes que me esqueça, é uma edição da Don Quixote, está à venda nas livrarias e já está em segunda edição, devo já dizer. E neste momento, e é uma, no fundo é um retrato, são pequenas memórias. Não é um livro de memórias, é um livro que junta memórias, mas não é o meu livro de memórias, porque eu não tenho essa ambição. É um livro que junta pequenas memórias, algumas mais divertidas, alguma... acho que as pessoas... acho que é simpático para ler, porque não tem... como não tem ordem sequencial, e como nenhuma destas histórias se liga às outras, e não é preciso ler uma para chegar à outra, e com uma ordem cronológica completamente baralhada, eu devo dizer que encontrei uma fórmula que eu acho que é típica, porque eu nunca vi memórias misturadas. Se dá ou não dá, a única solução é ver se os leitores gostam. E se comprarem, melhor ainda, é sinal, até porque 50% dos direitos de autor vão para a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, uma entidade com a qual eu tenho um grande carinho, e portanto decidi que era uma oportunidade, agora nesta altura de Natal, para as pessoas lerem histórias muito curtas, podem-nas ler no minuto, e que se passam desde o Japão à Coreia, à Angola, ao Congo, aos Estados Unidos, sei lá, à Inglaterra, à Noruega, as coisas mais variadas, à Índia, está lá tudo, são pequenas histórias, pequenos episódios que me aconteceram na vida, e que eu achei que lentamente juntei isto entre 2009 e agora 2022, e no fundo representa a minha vida na carreira diplomática e, conjunturalmente, na parte política, entre 1975, que foi quando entrei para a carreira, até que saí em 2013. E, portanto, eu até gostaria que mais colegas meus contassem as suas histórias, provavelmente alguns terão histórias bem mais interessantes. Eu procurei tornar as minhas interessantes, sem mentir, sem fazer ajustes de contas, estas são memórias sem ajustes de contas, o que é uma coisa, devo dizer, raríssima, porque normalmente as memórias são muito um espaço para ajustes de contas e para desagrados e para mal-estar. Não há aqui mal-estar, só há quase sempre situações de bem-estar e eu tentei decantar as coisas mais simpáticas que me aconteceram, e como eu tive uma vida que eu acho que foi muito agradável, e a essa leitura que eu tenho, não quis polui-la com as coisas que correram menos bem, que a todos nós nos acontece. Obrigado, embaixador, confesso-lhe que já cheguei a meio do livro, mas não com esse subterfúgio de que nos falou. Agradeço-lhe ter estado em mais este programa, ficamos à espera, com certeza, de um segundo volume das suas memórias, porque imagino que tenha ainda muito material para publicar. O programa de hoje fica por aqui, continuem a acompanhar-vos nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.